Salve, salve família! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um paisagismo que eu vou fazer. Eu nas minhas andanças aqui por dentro da mata, eu achei uma linda planta aqui que deu uma ideia desse paisagismo. E eu quero compartilhar com vocês. Eu vou mostrar a vocês qual é a planta e vou dizer pra vocês o nome dessa planta que eu pesquisei aqui no Google. Ele deu esse nome, é Tupistra o nome da planta, né? Eu vou mostrar a vocês qual é e vou retirar ela e vou levar lá pro meu jardim pra gente começar os trabalhos. Então família, como eu falei pra vocês, a planta é essa aqui, ó. A famosa Tupistra, né? Deu esse nome aí. Você pode ver que aqui fica próximo da nascente, lá da barragem, do santuário. Ela gosta de umidade, né? De muita água. Então ela deu bem perto aqui da... E tem algumas samambaia também aqui, é rica em samambaia. Olha o ambiente que a samambaia gosta. Lugar úmido, tipo vagem. E como vocês podem ver, ó, tem o riozinho aí, a nascente, ó. Então a planta é essa daqui, ó. Que eu vou retirar agora. Então família, depois de retirada a nossa planta lá, ó, de dentro da mata, ela tá aqui. É... a gente vai pra escolha do lugar, né? No meu caso aqui, eu costumo escolher lugares geométricos, né? Assim, lugares onde tem ângulos, aqui, ó. No caso aqui, a parte dos dois caminhos aqui do jardim, vou pegar esse ângulo aqui pra fazer um paisagismo aqui. Então o primeiro passo vai ser o quê? A gente colocar a nossa planta. Ela vai ficar aqui, ó. Esse arco aqui, ó. Vou cavar um buraco e vou colocá-la aqui. E vou usar ali também algumas telhas, que vocês vão ver como é que vai ficar. Quando eu estiver colocando no lugar, eu vou dizendo a vocês. Eu vou fazer um buraco aqui. 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 Como vocês podem ver aí, ó. Eu quebrei a pedra pra colocar no contorno aí, né? Essa pedra é daqui da região mesmo. Tem dentro do barro. Quando você cava o barro aqui, acha dessas pedras. Então eu achei de quebrar ela aí, tava grande pra fazer. Nessa etapa aí, essa telha que eu tô usando é aquela telha canal, né? Que a galera usava antigamente, que quase ninguém quer usar agora. Só quer usar brasileiro e teolagem. Então eu peguei algumas telhas pra fazer a marcação do nosso desenho. No caso aí, um sol, o formato de um sol. Coloquei a metade da telha, né? Pra fora, pra segurar o checho. Essa parte aí é pra separar a grama. Como eu não tinha o separador limitador de grama, eu usei a telha, né? A telha eu tinha aqui e não precisei comprar. Tchau, tchau, tchau. Nessa etapa aí, eu usei a telha também como limitador, mas de uma forma diferente. Com a ajuda de uma maquita, com um disco de cerâmica, eu fiz o corte nela em pequenos pedaços, mais ou menos 10 centímetros, e coloquei uma após a outra, como se coloca em cima do telhado, pra poder limitar. E ficou de uma forma diferente. Já aí a colocação do checho, né? Colocando aí o checho branco pra fazer o acabamento do nosso paisagismo. Aí eu vou colocando o checho aí. Breve, breve, eu vou comprar mais pra preencher, que ficou pouco ainda, mas eu vou comprar mais pra colocar mais, pra ficar bem cheão, ficar bem brancão mesmo. Então, família, aí tá nosso paisagismo completo aí, né? A plantinha lá, e eu resolvi implementar com alguma samambaia que eu mostrei a vocês lá. Ela ficou um pouquinho arretirada, ela sofreu um pouquinho, tá meio arreada, mas quando ela brotar de novo, quando for o passar do tempo que ela fixar mesmo na terra, aceitar a terra, ela fica melhor, né? Então, quem gostou do vídeo aí, vibra o dedo no like, se inscreve no canal, porque se inscrevendo no canal, você não tá ajudando só o canal, e sim o movimento a se materializar. Então, eu vou mostrar pra vocês aí como foi que ficou o final do vídeo.